Música Hey pessoal eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar sobre a história do mob devastador do Minecraft Esse vídeo faz parte da playlist de lendas e mistérios onde existem diversas teorias sobre as criaturas do jogo Então eu vou deixar algumas recomendações de vídeos anteriores na descrição Quero aproveitar para pedir o seu like aqui no início do vídeo e após assistir se possível o seu compartilhamento também Então agora vocês podem pegar os seus lanches e se acomodar pois o vídeo de hoje ficou muito legal e vai começar Música Bom, após meses e vários pedidos finalmente temos o retorno da música Poisoned Princess Com mais um assunto bastante interessante no Minecraft A história do mob devastador Essa é uma das criaturas mais sinistras que já foram adicionadas no game No entanto, também é mais uma que não tem tantos detalhes oficiais Porém, existem muitas pistas que podem ter uma relação direta com a criatura Principalmente detalhes que vieram após a sua adição Antes de tudo, vamos fazer um resumo sobre o devastador Inicialmente chamado de Ilage Beast ou Besta Ilage Já era possível apenas pelo seu nome imaginar que teríamos um problemão E de fato, o mob é grande, forte e assustador Entretanto, pouco depois de ser adicionado, seu nome mudou e passou para Ravager Que significa devastador Sobre suas características, saiba que ele faz jus à sua robustez Pois ele tem 100 pontos de vida, o que equivale a 50 corações Isso tudo mesclado a um poderoso ataque Que pode causar até 9 corações perdidos de vida Dependendo da dificuldade em que o jogador esteja Para atacar, ele vai movimentar sua cabeça para frente Com seus grandes chifres, arremessando um alvo para trás Armas verdadeiramente perigosas Tudo isso o coloca na posição de mob hostil mais perigoso do jogo Ficando atrás apenas dois chefões, Ender Dragon e Wither Mas bem, agora que temos uma base sobre o mob, vamos analisar a sua modelagem A pele da criatura possui tons marrons e cinzas Sobre ele existe uma cela Mas essa só pode ser ocupada pelos dignos da sua linhagem Que são os membros da família Ilage Algo que vamos ver mais adiante Notamos também no devastador o seu grande nariz e a sua enorme boca Que vai de um canto ao outro do seu rosto E para finalizar, vamos analisar as correntes Isso é sem dúvida um fato desconsiderado por muitos Mas que tem uma enorme importância em seu possível contexto no Minecraft As correntes estão dispostas nas laterais do mob São duas em cada lado Além dos outros fragmentos de ferro que estão presos aos seus membros Logo, podemos imaginar que essa criatura não está, entre aspas, solta Ele possa viver preso por meio das correntes E notem, não é apenas uma nem duas Como dito, são quatro correntes necessárias para segurar a criatura E isso já passa a ideia da força que ele tem Mas a grande questão é Onde poderia viver aprisionado o mob devastador? E a resposta é mais simples do que muitos imaginam Que é na Woodland Mansion Ou Mansão do Bosque Essa construção foi adicionada na versão 1.11 de PC No ano de 2016 Na atualização Exploration Update A estrutura é gigantesca, sendo uma verdadeira mansão E fica no meio do bosque Normalmente bastante isolada O seu interior tem vários cômodos São tantos que na verdade acabam confundindo os jogadores Principalmente porque essas mansões podem ter gerações diferentes Maiores que outras, impactando na quantidade de salas em seu interior É importante falar que ainda existem andares na mansão Tornando ainda maior a quantidade de cômodos na estrutura A adição da Woodland Mansion marcou a chegada de uma nova família no game Que são os Illages Foram adicionados o Vingador e o Invocador E eles viviam isolados de dentro da mansão E quando eu falo isso, é pra valer mesmo Eles simplesmente não viam a luz do sol Inclusive, uma das principais características dessas criaturas É a sua pele mórbida Com o tom cinza Além disso, as criaturas são hostis e tem a sobrancelha pra cima Provavelmente, alguns podem imaginar que não existam condições Para que esses mobs possam viver dentro da mansão Mas saiba que, dentre os vários cômodos Existem salas de plantações Quartos, arenas, bibliotecas E vários outros espaços Para que eles possam viver normalmente Inclusive, existe uma sala com mapa Que pode ser um tipo de local Onde, mesmo dentro da mansão Eles saibam o que acontece fora dela Para saber mais detalhes Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição Que tem mais informações sobre a Woodland Mansion E sobre os mobs que vivem aqui Algo que deve ser ressaltado É que o mob invocador É um tipo de feiticeiro Portanto, teoricamente Ele pode usar os seus poderes Para fazer algumas coisas Que eu vou explicar mais adiante Ah, importante falar que um pouco depois Na atualização Village & Pillage A família Illage aumentou Com a chegada do Pillage O mob saqueador Alguns devem estar pensando Renan, eu acho que você se perdeu na história Não, não me perdi Todas as informações são necessárias Para que vocês possam entender bem Esse contexto que envolve o devastador E bem, lembram que eu falei Sobre os cômodos da mansão Saibam que existem Três cômodos No mínimo Curiosos Um deles é a Grande Prisão É isso mesmo Existe uma prisão Dentro da mansão Aqui tem espaços Para alguns prisioneiros Que possam passar Pelos passos De apenas Uma porta A outra construção estranha É uma cadeia Aqui parece ser um local Para o prisioneiro ficar mais isolado E por último Temos a cadeia de Redstone Esse Será o nosso foco A cadeia de Redstone É a única Que tem duas portas Na entrada Podendo representar Que esse Seja o local Por onde uma grande criatura Passe Podendo ser esse O grande Devastador Agora Vamos caminhar juntos Para entender bem Mas antes Vamos conferir Essa citação Do Matt Davis No site oficial Do Minecraft Que diz isso Uma citação Bem interessante Agora sim Vamos partir Para o pensamento Que envolve o Devastador A grande fera É um mob Super agressivo Praticamente Sem controle E capaz De destruir Plantações Dessa forma Ele poderia fazer Uma grande bagunça Dentro da mansão Então A cadeia de Redstone Pode ser o local Onde ele fique preso Claro Não vamos encontrá-lo preso Essa ação De apresentar Criaturas aprisionadas Não parece Combinar Com a proposta Do game Principalmente Acorrentadas Mas Apesar disso Com base No que vimos A prisão Pode ser realmente Da grande fera Principalmente Se considerarmos O seu tamanho E ao mesmo tempo A entrada Com duas portas O necessário Para permitir A sua passagem Mas Não é apenas isso Como dito Na citação oficial Ficava uma dúvida No ar O que os íriads Estão planejando Dentro das mansões? Bom A resposta É um plano Para dominar O Overworld Lembrando Que eles foram adicionados Em 2016 E apenas Em 2019 O plano Foi iniciado Plano esse Que levou muito tempo Para ser Elaborado Vamos pensar Direitinho Eles tinham Uma sala Com um mapa Ou seja Eles poderiam Estar arquitetando Tudo Para invadir O Overworld Mas Invadir Como? E a resposta É simples Por meio Das invasões Que são Os ataques Raids Na atualização Village And Pillage A família Illage Passou a ser vista Fora da mansão Agora Normalmente Podemos Encontrá-los Em patrulhas Que são Um conjunto De illages Que vão Vagar Pelo mapa Como se estivessem Fazendo um tipo De reconhecimento Pelo terreno Porém Também na mesma Atualização Foi adicionado O líder Da patrulha Que é aquele Que carrega o banner Sobre a sua cabeça Então Se o jogador Resolver derrotar A patrulha Incluindo o líder O mesmo Receberá o efeito Bad Omen Ou Malpresságio Que vai aplicar Uma maldição No jogador Essa maldição Pode ser considerado Um dos poderes Místicos Do mob Invocador O fato é que Uma vez Com o efeito Aplicado Assim que o personagem Chegar próximo De uma vila Serão enviadas Ondas de ataque Com os membros Da família Illage Incluindo o Grande Devastador É isso mesmo Parece que o poder Da grande fera É usado Nos momentos De batalhas Pois nas últimas Ondas Ele vai aparecer Uma vez Livre das correntes O devastador Vai partir Para cima Dos aldeões Dos golems Dos golems Do personagem E em resumo O que tiver No caminho Ele vai enfrentar Além disso O devastador Consegue quebrar Com seu grande corpo Muitos tipos De vegetação Causando Uma grande destruição Por onde ele passar Caso consigam exterminar Todos os aldeões Os Illages Vão pular Comemorando O objetivo Alcançado Que é o plano De dominar O overworld Apesar do devastador Parecesse Uma criatura Usada E um prisioneiro Dos vingadores Invocadores Ele vai Comemorar Junto A vitória Poucos sabem Mas ele tem Dois sonhos De celebração Que são esses aqui Vale ressaltar Que o devastador Possa ser controlado Mentalmente Por meio Da magia Do invocador Mas Esse controle Dure pouco tempo Apenas o necessário Nas batalhas Pois Após a vitória Eles vão retornar Para a mansão Do bosque E como eu disse antes Eles agora Também tem Os pillages Que vivem Em observatórios Que ajudam A identificar Melhor O overworld E agora Vamos para Uma curiosidade Algumas podem Pensar Que isso Do devastador Ficar preso Pode não Ter sentido Então Olha só Que interessante Na versão especial Java Edition 3D Que foi lançada Em 1º de abril De 2019 Que faz parte Das brincadeiras Da Mojang Curiosamente O drop Do mob Devastador É uma chave Gente Quase ninguém Sabia disso Podendo Essa chave Ter uma relação Ou uma referência Com a teoria Do devastador Viver Preso Na mansão E bom pessoal Como vimos O devastador Não é um mob Qualquer Sua origem Envolve vários Fatores Para ser Compreendido Infelizmente Devido a sua Grande força E agressividade Seja necessário Que ele possa Viver Preso A correntes Pois Até mesmo Os ilhas Sabem Como ele pode Ser destruidor Mas claro Os ilhas Também São muito Inteligentes E vão usá-lo Como uma das armas Mais fortes Para executar O seu plano De dominar O Overworld E é isso aí Demorou Mas finalmente Saiu mais uma Teoria Do Minecraft E eu espero De verdade Que vocês tenham gostado Quem assistiu Até aqui Deixa o like E compartilha Por favor Pois Isso ajuda Muito Esse tipo De vídeo Dá muito Trabalho Para produzir Mas Caso ele tenha Um bom feed Eu posso Fazer um outro Vídeo Dessa playlist Logo Mais adiante Lembrando Que alguns vídeos Vão estar Na descrição Como o vídeo Da mansão Do bosque E 20 curiosidades Sobre o mob Devastador Ah E saibam Que agora Também é possível Criar correntes No game Então Talvez Mais adiante A gente possa Descobrir Algo novo Sobre essa teoria Que foi apresentada Nesse vídeo E bom pessoal É isso aí Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau